Uh, sua linda Uh, sua linda Uh, sua linda Uh, sua linda As do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho Uh, sua linda As do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho Uh, sua linda Pode chegar mais perto Não precisa ficar longe Que é pra me deixar louco E tirar a paz do monge Sei bem o que tô falando Cada coisa em seu lugar A lua baixando o quadro Pra poder o sol brilhar Preciso do boca a boca Qualquer tipo de socorro É impressionante Ela vem e quase morro Acredito que há ouro Onde outros vê cascalho Hoje mostra eficientes E te dou muito trabalho Uh, sua linda As do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho Uh, sua linda As do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho Uh, sua linda As do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho Sua linda, as do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho Pode chegar mais perto Não precisa ficar longe Que é pra me deixar louco E tirar a paz do monge Sei bem o que tô falando Cada coisa em seu lugar A lua baixando o guarda Pra poder o sol brilhar Preciso de um boca a boca Qualquer tipo de socorro É impressionante Ela vem e quase morre Acredito que há ouro Onde outros vê cascalho Hoje mostra eficiência E te dou muito trabalho Sua linda, as do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho Sua linda, as do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho Sua linda, as do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho Sua linda, as do meu baralho Pode vir em mim Que eu vou te dar trabalho